Agora sim, bem amigos da sua TV Tambaú, ele está aqui agora para falar de esportes, é o Cristiano Sacramento. Vamos embora, porque hoje o dia começou feliz, né, alegre, com o nascimento do Lucas. A gente continua nas notícias boas e anuncia aqui para o torcedor que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, divulgou a tabela da primeira fase da Copa do Nordeste de 2020, 2021, 13, e Botafogo conheceram os respectivos adversários e a gente vai mostrar para você. Olha aí, os adversários do Belo na tela, primeiro os do 13, você está vendo ali, CSA e 13, dia 27 de fevereiro, 13 e Autos do Piauí, dia 6 de março, Piauí 6 de março, depois nós teremos mais um jogo aí, Fortaleza e 13, dia 13 de março, 13 e ABC de Natal, dia 20 de março, Salgueiro e 13, dia 24 de março, Clássico Tradição, dia 28 de março, Vitória e 13, dia 3 de abril, 13 e Esporte, dia 10 de abril. Olha os jogos aí do Botafogo, Botafogo e 4 de julho, no dia 22, dia 27 desse mês, abertura da Copa do Nordeste, já já a gente fala para você que a TV Tambão vai transmitir este jogão, Bahia e Botafogo, Botafogo e Sampaio Correia, CRB e Botafogo, Botafogo e Ceará, depois olha aí o Clássico Tradição, Botafogo e 13, dia 28 de março, Botafogo e Confiança e o Belo encerra a primeira fase jogando contra a equipe do Santa Cruz. Falei para você que a TV Tambaú vai transmitir a partir entre Botafogo e 4 de julho, é isso mesmo, torcedor, torcedor do Belo já pode se preparando, porque está confirmada a transmissão aqui na tela da TV Tambaú, Botafogo e 4 de julho, no Almeidão, direto na sua tela, na tela da TV Tambaú. A gente tem imagem confirmando para você esse jogo que você acompanha com exclusividade em TV aberta, aqui na tela da TV Tambaú, Botafogo e 4 de julho, 4 de julho é do Piauí. Olha aí a confirmação, portanto, Belo e 4 de julho, para você conferir dia 27 de fevereiro, um sábado, abertura da Copa do Nordeste. 4 de julho chegou a Copa do Nordeste, depois de conquistar o título de campeão lá no Piauí e o Botafogo depois de passar pela pré-Copa do Nordeste, a fase eliminatória. É a Paraíba em campo e você, torcedor, acompanha com exclusividade aqui na tela da TV Tambaú, Botafogo e 4 de julho. E olha, detalhe para você, viu? Muitos jogos, muitos clássicos, você vai acompanhar. Enquanto a gente está vendo essas imagens da semifinal da Copa do Nordeste de 2019, Botafogo e Náutico, o Belo, depois desse jogo aí, passou a final da Copa do Nordeste e jogou contra o Fortaleza naquela edição. Melhor participação do Botafogo na Copa do Nordeste. Agora, a gente deixa um pouquinho de lado a Copa do Nordeste para falar de uma informação que é bem importante para você, porque ontem a gente citou aqui a reunião que aconteceria entre membros da Federação Paraibana de Futebol, da CBF. Enfim, está resolvido. Os estádios aqui da Paraíba não estão liberados, mas o Ministério Público da Paraíba diz que não vai exigir laudos para a realização dos jogos da Copa do Nordeste, nem no Amigão, nem no Almeidão. Olha aí, os estádios, portanto, a gente está vendo aí a participação de representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Federação Paraibana e do Ministério Público. Não será exigido laudos para jogos que não tiverem torcida aqui na Paraíba. Não há previsão de torcida, inclusive, nos estádios aqui da Paraíba. E a gente tem confirmado aí para você que estádio não é mais problema aqui na Paraíba. Os estádios, os jogos da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano poderão acontecer nas praças esportivas aqui do estado. Dois estádios serão utilizados na Copa do Nordeste, que é o Almeidão e o Amigão, Almeidão do Botafogo, o Amigão do 13 lá em Campina Grande. E com essa resolução dos estádios, o Belo, claro, mais aliviado, segue se preparando para a estreia na Copa do Nordeste. O Belo muito mais porque é o nosso representante. O Botafogo tem amistoso esse fim de semana contra a equipe do CSP. É, eu não sei porque não liberam alguns estádios para ter, né, alguns torcedores lá. A Glomerato está no Banco do Brasil, no centro de João Pessoa. Detalhe, Erli, existe a previsão. Alex Portela, presidente da Liga do Nordeste, disse que a Copa do Nordeste desse ano pode se virar de um teste já com o público nos estádios. Não é a realidade aqui da Paraíba, a gente viu o MPPB, disse que não vai ter público, mas a gente vai aguardar a atualização. É isso. Ó, é, a Glomerato está no Banco do Brasil, no centro de João Pessoa. É, tem razão, tem razão, tem razão. Valeu, Erli, valeu. É uma comparação só. Bota o retrato do povo aqui agora, bota o retrato do povo, retrato do povo, retrato do povo, retrato do povo na tela.